Os dirigíveis de carga podem fornecer uma solução para o transporte pesado, independentemente da urgência criada pelas mudanças climáticas. Os depósitos minerais críticos geralmente estão localizados em áreas remotas com terreno difícil e acesso limitado a infraestruturas facilitadoras, como estradas ou conectividade de rede. O custo de um programa de dirigível é muito razoável em comparação com as estradas, portos e outras infraestruturas necessárias para as modalidades de transporte atuais. Neste momento a empresa brasileira Inover está desenvolvendo um novo modelo de dirigível, para atender tanto o mercado civil, quanto o militar, sendo classificado como um dirigível de quarta geração. O projeto recebeu o nome de Eternaus. Ele possui uma estrutura super rígida, o que permite o dirigível enfrentar situações de intempéries sem comprometer a estabilidade ou a estrutura, içando e transportando cargas volumosas e pesadas. As soluções de dirigíveis normalmente utilizam uma combinação de várias tecnologias para permitir sua operação. O Eternaus utiliza tecnologias como controle de flutuabilidade usando hidrogênio em células de gás, envelope super rígido, composto por alumínio, madeira balsa e fibra de carbono, sistema de propulsão elétrica, capaz de reduzir emissões e melhorar a eficiência energética, sistemas de controle sofisticados para gerenciar seus sistemas de voo e manobrabilidade, navegação e comunicação. Uma aplicação importante é a capacidade de manter uma posição enquanto paira sobre um ponto desejado, para carregar e descarregar. Outra tecnologia utilizada no dirigível brasileiro é o sistema de cortinas de ar ou sopradores de ar, que são instalados na linha central no topo do dirigível, proporcionando um fluxo de ar para ambos os lados da aeronave, de cima para baixo, a uma velocidade de 35 a 42 metros por segundo, eliminando rapidamente gotas de água e evitando chuvas fortes para aumentar o peso do dirigível, o que pode causar problemas de flutuabilidade. Este dispositivo também ajuda a reduzir a pressão na seção curva da aeronave, melhorando o desempenho do empuxo vertical, que pode ser utilizado em operações de elevação. Segundo a empresa, há mercado para este tipo de projeto, tanto no setor civil, quanto militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto